Plano 1, take 1. Oi! E aí, João? Beleza? Peraí! Entrevista com... Fransi Clay. Jennifer. Beleza. Tá acabando já. Eu fiquei falando dessa oficina, né? Foi muito boa, foi muito... A gente aproveitou demais, muito divertida. Bora, 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 bora! Onde é que a gente vai agora, irmão? Basurico. A gente fez coisa que a escola não fazia, digamos, antes, né? O filme, ele é bem publicado. Embora a beleza no final fique, mas o trabalho é grande. É bom a gente falar sobre o cinema, né? Porque é coisa de arte da gente, é da cultura da gente, né? Peguei uma paixão, né? Pela oficina e, tipo, quero, assim, mais na frente, me aprofundar mais. Então, plano 1, take 1. Ação! Vamos lá, vou dar um depoimento aqui sobre a experiência da oficina na escola do Jivaldo Silveira, certo? Uma escola super organizada, que abriu as portas pra gente chegar aqui, junto com o Aracati Fest Cine, um festival de cinema que leva o cinema pra praça pública, disponível pra todo mundo. E vai ser massa, porque a gente tá construindo um material audiovisual juntos. Os alunos são super interessantes, são instigados. Tem uns que dormem, mas tem uns que ficam prestando atenção. Então, tá muito legal estar aqui com eles. Eu acho que são pessoas que eu vou levar pro resto da vida. E eu quero que sempre essa escola abrace esses projetos que vêm de outros lugares pra transformar um pouco da realidade que é a nossa realidade. Que pode ser tão mais bonita com a arte, com o cinema e com outras intervenções. Eu vejo o cinema como um fator importante e histórico. O convite foi lançado e nós aceitamos. Porque nós percebemos a importância da arte na vida de cada aluno. Fomos privilegiados dessa ação que está acontecendo aqui. E os nossos alunos foram plantados a semente. A semente da cultura, da arte. Então, assim, que venha mais projetos pras nossas escolas, pra que essa semente seja lançada todo ano. Foi uma experiência única. Que, assim, eu vou sentir muita saudade, inclusive. Foi muito bom estar aqui. Espero que a galera tenha gostado, tenha curtido. E que, a partir de então, o cinema possa transformar, de certa forma, a vida de muitas pessoas. E tamo junto. Valeu, galera.